Sobe o som da balada aí, sobe o som por favor Baladão do 25 Bota pra roubar nessa porra É 25 e tamo junto Baladão do 25 É 25 e tamo junto Os adversários estão na esquina se mordendo de raiva Bota pra roubar nessa porra Aqui é 25 e pronta Bota pra roubar na esquina se mordendo de raiva É 25 e tamo junto Bota pra roubar na esquina se mordendo de raiva Bota pra roubar na esquina se mordendo de raiva Bota pra roubar na esquina se mordendo de raiva